Música O STJ sediou o seminário sobre liberdade econômica. O objetivo do encontro foi discutir a medida provisória 881, editada em abril deste ano, e que promoveu significativas alterações relacionadas a matérias de direito privado, direito econômico e direito administrativo. A medida provisória 881, que ficou conhecida como MP da Liberdade Econômica, está em tramitação em uma comissão mista no Congresso Nacional e deve ser votada hoje pela Câmara dos Deputados. Entre alguns pontos do texto está a facilidade para a abertura de empresas, imunidade burocrática para startups e redução de impostos. Com a medida provisória, a administração pública deve cumprir prazos para responder aos pedidos de autorização feitos pelos cidadãos. Se isso não acontecer, ele será aceito automaticamente. Durante o seminário que debateu os impactos da MP, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, disse que agora o Brasil começa a ter olhos para a competitividade. A maior liberdade para contratar, maior previsibilidade, respeito ao ato jurídico perfeito, cria-se também para essa medida provisória um ambiente mais seguro para a negociação. Isso tudo resulta em melhoria da eficiência e, consequentemente, da competitividade brasileira. O relator da medida, deputado Jerônimo Gergen, afirmou que o seminário no STJ contribui com os últimos ajustes no texto antes das votações. Nós estamos ajustando ainda aquilo que possa ficar mais perto de gerar menos polêmica em plenário para que, nesse curto prazo, a gente consiga, então, ter a aprovação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a aprovação da medida provisória sem alterações. Para o ministro, o texto deve prever o mínimo possível de intervenção estatal nas atividades econômicas. Hoje, a pessoa precisa passar na junta comercial, precisa pedir alvará, precisa passar em seis, sete, oito lugares para, depois de oito, nove meses, dez meses, conseguir gerar emprego ou abrir uma empresa. Devia ser o contrário. Ninguém é proibido de trabalhar, de criar empregos, de criar riqueza. Você tem que abrir imediatamente. É um direito primário básico trabalhar. Conseguir sua dignidade, conseguir sustentar sua família. Especialista de diversas áreas impactadas pela medida provisória, participaram do seminário. Os ministros do STJ, Vilas Boas Cueva e Luiz Felipe Salomão, e a advogada e professora de direito da UNB, Ana Frazão, foram os coordenadores científicos do evento. Um evento como esse, com pontos de vista contrastantes, acho que contribui muito para que sejam trazidos à luz todos os pontos de vista, sob uma medida como essa, que contém muitos dispositivos e é bem complexa. É a contribuição que o STJ faz para que a melhor forma legislativa possa sair de lá e, depois, a orientação da interpretação que os juízes darão para essa legislação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, participou do encerramento do seminário e disse que a MP traz mudanças importantes, que precisam ser debatidas outras vezes, assim como foi no STJ. Eu acho que chama atenção para a necessidade de simplificarmos essa relação, de fazermos mais célebre, mas eu acho que há uma série de desafios que precisam ser olhados. Talvez seja o início de um processo de reinstitucionalização, mas acho que é extremamente importante.